Item de número 14, processo número 48500-005454 de 2015, requerimento administrativo interposto pela Tractebel Energia S.A., com vistas à prorrogação do prazo para aplicação do critério de redução de reembolso da resolução normativa número 500 de 2012, sobre o custo dos combustíveis do complexo termoelétrico Jorge Lacerda, relator diretor André Peptoni. O complexo termoelétrico Jorge Lacerda, que é localizado no município de Capivari de Baixo, em Santa Catarina, foi otorgado a Central Geradoras do Sul do Brasil, Geraçu, atualmente denominada Tractebel Energia, na modalidade de produção independente de energia elétrica por meio de uma resolução de 98, de número 304. A resolução normativa 500 de 2012 estabelece o mecanismo de reembolso dos custos de combustíveis para usinas termoelétricas que utilizam cavão mineral nacional como fonte energética, com recursos da Conta de Desenvolvimento Energética, a CDE, em consonância com os artigos 33 e 34 do Decreto 4541 de 2002, que regulamenta o artigo 13 da Lei 10.438 de 2002. Em 1º de julho de 2015, a Tractebel protocolou na ANEL a Carta 39, na qual solicitou postergar para 1º de janeiro de 2017 o mecanismo de redução do reembolso contido na resolução normativa 500. A Superintendência de Regulação do Serviço de Geração, por meio da nota técnica 137, de 1º de dezembro, manifestou-se favoravelmente a atender o pleito da postergação. E, em 30 de novembro, o processo foi distribuído por sorteio a esta relatoria ou relatório. A Procuradoria opina pela presunção de juridicidade da decisão a ser proferida pela Diretoria. As quatro usinas do Complexo Jorge Lacerda utilizam cavão mineral nacional como combustível e, nessa condição, são beneficiários do subsídio da Conta CDE. A resolução normativa 500, de 17 de julho, institui aos agentes geradores e beneficiários da CDE, mecanismo de corte do reembolso do custo do cavão mineral, com eficácia a partir de 1º de janeiro de 2016. Conforme dispõe o parágrafo 4º do artigo 3º dessa norma, o mecanismo observa a razão entre a eficiência energética da usina e determinado valor normativo. O parágrafo 5º do artigo 3º da mesma norma prevê, entretanto, que, excepcionalmente, o prazo para aplicação do mecanismo pode ser prorrogado para 1º de janeiro de 2017, sob ato autorizativo específico da ANEL, desde que comprovado, até 31 de outubro de 2015, a realização de obras de reforma ou renovação da central geradora para atender à eficiência energética de referência. E, assim, a Tractebel solicitou tempestivamente prorrogar o prazo, mediante a carta número 39, de 1º de julho de 2015. E, segundo a empresa, diversos investimentos eram realizados no complexo termoelétrico Jorge Lacerda para melhorar a eficiência energética. Em 2016, as seguintes ações eram previstas. Substituir os precipitadores eletrostáticos da usina Jorge Lacerda 1, que é dispositivo de retirada de cinza dos gases de exaustão. Substituir o aquecedor de alta pressão da UTE Jorge Lacerda 2 e substituir o rotor de alta pressão da UTE Jorge Lacerda 3. A Superintendência de Regulação do Serviço de Geração, por meio da nota técnica 137, de 1º de dezembro, considerou provável o ganho de eficiência energética do complexo em decorrência dos investimentos em curso. A SG, contudo, ressaltou que, postergar o percentual de reembolso de 100% de 1º de janeiro de 2016 para 1º de janeiro de 2017, pressuporia que as usinas alcançassem a eficiência energética de referência definida para o complexo termoelétrico Jorge Lacerda. Assim, caso houvesse ganhos parciais de eficiência em 2016, o reembolso deveria ser proporcional ao desempenho. E, nessa condição, a SRG propôs aplicar provisoriamente o reembolso de 100% em 2016, até que o ganho de eficiência decorrente dos investimentos em curso fosse medido pela Eletrobras no início de 2017. A Superintendência indicou ainda que a eventual diferença entre a eficiência de referência das usinas e a observada no fim de 2016 fossem revestidas em 2017, a CDE, mediante glosa dos valores reembolsados. E, diante dos argumentos da SRG e da possibilidade de aferir os ganhos de eficiência decorrentes dos investimentos em curso, julga-se coerente postergar o percentual de reembolso de 100% de 1º de janeiro de 2016 para 1º de janeiro de 2017. Observa-se, no entanto, que a eficiência energética real do complexo termoelétrico Jorge Lacerda, referente a dezembro de 2016, deve ser apurada em 2017 e o reembolso corrigido para valores proporcionais ao desempenho da usina. E, conforme estabelece a Resolução Normativa nº 500 de 2012, a eficiência energética real do complexo Jorge Lacerda, referente a dezembro de 2016 e apurada em 2017, deve servir de parâmetro para redução do reembolso da CDE na operação das usinas em 2017. A partir de tais argumentos do que consta no processo 48.500.0054.54.2015, dígito 57, voto por deferir o pedido da Tractebel Energia de prorrogação para 1º de janeiro de 2017 da aplicação ao complexo termoelétrico Jorge Lacerda do critério de eficiência energética, a que se refere os parágrafos 4º e 5º do artigo 3º da Resolução 500 de 2012, determinar as centrais elétricas brasileiras e eletrobrais que apurem em janeiro de 2017 a eficiência termoelétrica energética líquida do complexo Jorge Lacerda, referente a dezembro de 2016, e recontabilizar reembolsos feitos da Tractebel em 2016 com o percentual calculado no parágrafo 4º do artigo 3º da Resolução 500, e determinar a devolução durante 2017 pela Tractebel de eventual reembolso recebido em 2016 em valores superiores ao apurado, e por fim determinar a eletrobrais que aplique em 2017 redução do reembolso da CDE no percentual calculado no parágrafo 4º do artigo 3º da Resolução Normativa 500 de 2012. É o voto. Em discussão. Em votação. Eu voto com o relator. Eu também voto com o relator. Também acompanho o relator. Também voto com o relator e proclamo que a diretora decidiu por, a, determinar o, deferir o pedido da Tractebel Energia de prorrogação para 1º de janeiro de 2017, da aplicação ao complexo termoelétrico Jorge Lacerda, do critério de eficiência energética que se refere aos parágrafos 4º e 5º do artigo 3º da Resolução 500 de 2012, bem a determinar a eletrobrais, que apure em janeiro de 2017 a eficiência energética líquida da complexo termoelétrico Jorge Lacerda, referente a dezembro de 2016, se recontabilizar os reembolsos feitos a Tractebel em 2016, com percentual calculado no parágrafo 4º do artigo 3º da Resolução Normativa 500 de 2012, e determinar a devolução durante o exercício de 2017 pela Tractebel e eventual reembolso recebido em 2016 em valor superior ao apurado. E também determinar a eletrobrais que aplique em 2017 redução do reembolso da CDE no percentual calculado no parágrafo 4º do artigo 3º da Resolução Normativa 500 de 2012. Próximo item.